É o nosso trabalho pra fazer aqui no Brasil, pra galera entender a grandeza do esporte. É isso aí. Sabe? Eu tenho certeza absoluta que a gente muda tudo com o esporte. Ah, não tenha dúvida. Tenho, sabe? Tudo, tudo, tudo. E aí, nós vamos, sabe? Isso daí é a nossa missão. Sabe? Porque o brasileiro, ele vê o esporte como hobby. Como hobby, sabe? E nós temos muito no Brasil a imagem que ficou do futebol. Pra caralho. A gente tá falando isso de uma parte, assim... Pra caralho. É, o que nós estamos dizendo é o seguinte, entenda, isso é a realidade. É a realidade, não estamos aqui massacrando o negócio, destruindo. É a nossa herança do futebol, que ficou na época, sabe? O esporte que dominou tudo completamente, certo? E a galera tem aquela visão antiga do esporte, que pegou o futebol como a referência do esporte máximo. Que era aquele negócio, ainda tinha aquela época, sabe? O fanatismo absurdo, com as brigas de torcida acontecendo daquele jeito. Isso é péssimo. Barbaridade. Essa imagem que manchou. E aí, era aquele negócio que o pessoal ganhando muito dinheiro, sabe? Por ser maloqueiro, analfabeto, fazendo as coisas. Ficou essa imagem manchada. Manchada. Sete a um. É, que nem cê pega os exemplos, a imagem que o povo criou do futebol e transformou isso no esporte. Isso não é o esporte. O Bola tem uma história muito boa. O esporte é maravilhoso. Quando ele se desencantou com o futebol. Ah, sim. É boa essa história, olha o que cê acabou de falar. O Bola tem uma história boa disso, ó. Eu sou palmeirense, né? Sim. Pô, que ninja. E até essa época eu ia em tudo que era jogo. Eu sou Corinthians, São Paulo, Palmeiras. É, eu sou só Palmeiras. E Paraná Clube. E, bicho, eu ia pro interior, eu ia, acompanhava, louco. Ia pra tudo que era jogo. E uma vez a seleção brasileira tomou de 3 a 0 da Argentina e tinha um jogador do Palmeiras na seleção. E aí o Cadu, a gente tinha uma empresa e junto tinha uma agência de turismo. E as meninas conheciam todas as mulheres de jogador do Palmeiras. Eles compravam muita viagem. Ela falou, esse jogador vai vir aqui comprar a lua de mel dele. Ah, ele vem. Então deixa ele vir chegar aqui. Você filha da puta. 3 a 0 pra Argentina, vai se fuder, velho. Puta vergonha. E tava puto, bicho. Daí a pouco eu vejo o cara vindo e falei, ô, Tadeu, tudo bem? Como é que você tá? Ah, legal. Eu falei, pô, 3 a 0, irmão. Porra, velho. Feio. Falei, irmão, o que interessa é isso aqui, ó. Pá, jogou uma tufa de dólar na mesa, assim. Pra comprar a lua de mel, comprar a... Aí eu olhei e falei, sabe de uma coisa? Ele tem razão, cara. A gente sofre. A gente se fode. É nego se matando, brigando, cara. E os jogadores não tão nem aí pra porra nenhuma, mano. Aí cê se desiludiu. Aí, né? A gente se desiludiu, cara. Eu sou palmeirense. Um ou outro jogo. Mas tem vezes que eu tô em casa, velho. Sim. Eu gosto dos Belford, eu falei, ah, tem jogo do Palmeiras. Sabe o que tem hoje, Bola? Eu não aceitei ir pro estádio, arreguei. O que tem hoje? Palmeiras e Botafogo no Alias Parque. Ai, que ninja. Eu não quis ir ver. E aí, cara, eu tenho até de seleção deles. Mas, ô, Bola, pegar aqui, ó. Essa parte assim, cê não pode ter... Essa parte, não que cê não pode, cê pode ter o que cê quiser. Mas, assim, essa não é a referência. Não, perfeito. Sabe, porque a referência, o que a gente quer dizer é o seguinte, cara. O esporte, obrigado por abrir espaço pro esporte pra gente falar disso. Claro, tá louco, velho. Mas pra nós é muito importante. Legal pra caralho. Até porque esse é o nosso compromisso com o povo brasileiro, que é assim, ó. É reeducar. Sabe, nós precisamos desaprender o que foi, sabe, o que nos foi passado e ser reeducado. Perfeito. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho. Então, é o seguinte. O esporte, cara, ele... Eu vou te falar, é o que me vem na cabeça agora, assim, menos preso a ninguém. Mas é a única profissão que é o seguinte. Você ganha pra fazer o podcast. Sim. Eu ganho pra não deixar você fazer o podcast. Você já parou pra pensar nisso? Então, vamos dizer, você quer fazer o podcast, eu desligo o seu fone. Você vem mexer aqui, eu dou um tapa no microfone. E eu sou pago muito bem pra não deixar você executar o seu trampo. Que fique claro. Então, tá todo mundo ali sendo pago pra fazer o seu melhor. Mas você coloca isso pra qualquer profissão. Lembra que eu falei que o esporte, o basquete, a gente é referência. É que é a minha área, né? Mas eu sou do esporte. Mas você pode levar isso pra qualquer coisa da sua vida. Então, você imagina, você vai executar um trampo. Você é muito bem pago pra fazer. Mas eu também sou. Pra não deixar você fazer. Então, quando você compete, que vença o melhor. Então, quando o cara foi lá 3x0 pra Argentina, os caras deram sangue, mano. Os caras fizeram tudo que eles podiam pra lá. Mas isso aqui só era um massacrado. Como a vida. Você tem os dias que a gente se prepara pra fazer um trampo espetacular. E dá tudo errado, cara. Dá. Dá tudo errado. A gente planejou a festa, a gente armou tudo e deu tudo errado. Amigo, põe no teu topo aí. Não é isso. E aí a galera fica te xingando, falando que você é um bosta. E você se matou pra fazer o que você tá fazendo. E ninguém para pra pensar o seguinte. O cara é um ser humano. Sim, sim. Você não sabe como é que foi a noite dele. Se ele quebrou o pau com a esposa. Se o filho passou mal. O que ele tá de cara de dívida falando, sabe. Devendo pra alguém dar o ouvido dele. Problema de família. O negócio. E a galera... De repente o jeito que ele fez a coisa. Não, o jeito marcou. Ele poderia ter falado. Pô, Binho, a gente deu um sangue. Foi difícil. Perdemos. Mas, porra, beleza. Mas ele foi covarde. De repente ele não quis assumir que ele fracassou. Não, então. Essa foi... Não, essa então. Eu não tô apoiando. Não, isso aí foi isso. Isso aí foi zoado. Perfeito, irmão. Mas era isso que ele... Eu tava dizendo, era isso. Tava lá. O que ele fez foi muito zoado. Você tá aqui com a gente, de repente você tá infeliz com alguma coisa. Eu chego pra você e falo, ah, ninja, tá aqui. O que interessa é isso aqui. É, não. Mas não quis assumir o fracasso, de repente. Não quis. Quis mostrar que ele é fodido com dinheiro. Mas é isso. Ele fracassou. Então, foi isso que pegou, entendeu. Pô, essa é a parada. É isso que eu... Quis sair por cima mesmo, usando por bem, usando por bar. Você falou, você tomar um sacode faz parte da vida, irmão. É, porra, cara. Mas você não vai chegar lá e bater o pau na mesa? Essa é a reeducação.